Tarde pra falar de amor Vou lembrar momentos Tanto em nós Se calou Perdeu o sentido Nos causamos tanta dor Arrependimentos Sufocamos na razão Com o coração ferido Estava claro em nosso olhar Que ainda existia amor Ainda assim preferimos terminar Tanta indiferença e agora O que fazer com os nossos sonhos O que ainda existe em mim Sabe, eu andei pensando Em te ligar Dizer que eu nem chorou Triste com o nosso fim Acho que ainda há tempo Pra recomeçar Tarde pra falar de amor Vou lembrar momentos Algo em nós Algo em nós Se calou Perdeu o sentido Nos causamos tanta dor Arrependimentos Sufocamos na razão Com o coração ferido Tanto em nós Estava claro em nosso olhar Que ainda existia amor Mas assim preferimos terminar Tanta indiferença e agora O que fazer com os nossos sonhos O que ainda existe em mim Sabe, sabe, eu andei pensando Sabe, eu andei pensando Em te ligar Dizer que eu nem chorar Dizer que eu nem chorou Dizer que eu nem chorou Triste com o nosso fim Acho que ainda há tempo Pra recomeçar Com os nossos sonhos E o que ainda existe em mim Sabe, eu andei pensando Estava claro em nós Sabe, eu andei pensando Em te ligar Dizer que eu nem chorou 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 Triste com o nosso fim Acho que ainda há tempo Amém.